Música Realmente são bruxos assim, literalmente o que eles falaram caiu Então eu ter confiado totalmente a minha aprendizagem a eles foi a melhor coisa que eu fiz Porque é literalmente seguir o que eles falam Eles te dão tudo no papel e tu tendo a disciplina de seguir o que eles te dão, tu já tá pronta Eu não precisei correr atrás de nenhum outro, nenhuma outra coisa Ler e estudar coisas além do que o seu concurseiro passou Não foi preciso, tudo que caiu lá eu aprendi aqui A gente passa por dificuldades, nem todo mundo nasce com tudo A gente tem certas dificuldades de transporte financeiro Mas que isso não pode dizer tudo sobre a gente A gente tem que buscar, a gente tem que ter a disciplina De correr atrás daquilo que a gente realmente quer Ele me ensinou isso Com ele eu consegui ter esse espírito, essa vontade de lutar por uma coisa que eu realmente queria E eu consegui Música 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 Tchau. Tchau. Vou colocar na tela. Muito bem. Nessa primeira aula vamos falar dos fundamentos da educação. Fundamentos da educação. Vou voltar aqui novamente para mim. Me acompanhe o seguinte pensamento. O que fundamenta a nossa prática pedagógica do dia a dia? O que nos fundamenta? Qual é a base? Essa pergunta, logicamente, é para aquele professor que precisa saber o que ele faz no dia a dia. Tem um iceberg embaixo, tem toda uma base teórica que a prática está ancorada. Deixa eu perguntar para você. Você confiaria em um médico que não sabe os fundamentos da medicina? Você confiaria em um eletricista que não sabe os fundamentos da eletricidade, engenheiro? Os exemplos podem ir até o infinito. E você confiaria em um professor que não sabe os fundamentos da educação? Nesse momento nós vamos trabalhar o conceito de fundamento da educação ligado à função social da escola. Ok? Eu vou voltar aqui para a tela para você me acompanhar. Vale lembrar também que esse material aí está na sua mão. Você vai receber esse slide juntamente com o material. Você vai receber também questões de pró para você treinar. Tá bom? Aqui o serviço vai ser completo. Mas comigo vamos trabalhar conhecimentos pedagógicos e legislação da educação. Especificamente aqui agora conhecimentos pedagógicos. Meu nome, Adriano Martins, sou o seu professor. E Adriano, fundamentos da educação? Fundamentos da educação. É complicado isso? Meus amigos, você que já está no seu dia a dia da escola, você que está saindo da faculdade, talvez eu vou aumentar novamente a tela aqui para você me ver por completo. Você que atua ou pretende atuar, teve sua formação, você trabalhou alguns teóricos importantes. Na verdade, você trabalhou o que eu sei. Nem concurso público, esses teóricos assumem diversas particularidades. A mais importante aqui, para começarmos essa conversa, vai ter o nome de tendências pedagógicas. Tendências pedagógicas, eu sei que você já ouviu falar. O problema é que quando eu falo tendências pedagógicas, o pessoal acha que é um bicho de sete cabeças, um dragão vermelho que vai te devorar, e não é. Tendências pedagógicas, conceitos específicos de como a escola vê o mundo, a criança, o professor, a maneira como é tratada a sala de aula, a didática, a relação, a escola, a família, a sociedade. Tudo isso é tendência pedagógica. Agora, o importante aqui é saber como isso cai em prova de questão de concurso público. Porque eu não vou falar para você coisas que não são importantes. Ou seja, vamos direto ao ponto. Não só direto ao ponto, mas também saber as características principais. As bancas adoram fazer essas confusões. Elas querem fazer aquelas pegadinhas, então eles misturam esses conceitos. Esses conceitos aqui devem estar bem firmados. Eu vou voltar aqui à tela. Eu vou avançar, então, fundamentos da educação. E vou aqui, o que fundamenta a nossa prática pedagógica. Então, os fundamentos da educação fornecem elementos para compreender e melhorar a nossa prática. Fornecem elementos. Elementos para quê? Para compreender e melhorar. Você se conhecer, você conhecer o aluno, você conhecer a relação da função da escola, ela é importante. É claro que isso afeta duas coisas, né? As concepções, olha, eu vou chamar isso de sociopolítico. Os condicionantes sociopolíticos são dois. É do homem e da sociedade. Como assim, Adriano? Mudou a época em que o homem vive, mudou o conceito de educação. Mudou a sociedade, mudou a função social da escola. Porque tudo isso é um reflexo. Eu vou voltar a tela aqui completa para mim e vou dizer uma coisa para vocês. Há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, a cada momento da história da humanidade, muda a concepção de professor e aluno em educação. Em 1996, por exemplo, os legisladores, quando criaram a LDB, nesse exemplo, eles só imaginavam aulas presenciais. E aí, na hora de eles escreverem as leis, naquela época, eles colocaram, não, o ensino fundamental vai ser só presencial. Nada de, não, presencial. Aí veio a pandemia. O que aconteceu? A sociedade mudou, a concepção de escola mudou e você que deu aula durante a pandemia, teve que se adaptar ao ensino remoto, ao ensino não presencial. Foi difícil? Foi. Agora, eu sei também que para voltar, você no presencial também, você teve aquela dificuldadezinha? Eu sei. Você olhou assim, por que a gente não continuava no remoto? Estava tão bom? Não. Voltamos presencial. Mudou. Então, você percebe? Se eu colocasse 50 anos no passado, era outro aluno, era outro professor. Se eu colocasse 100 anos no passado, era outro aluno, era outro professor. Então, essa relação sociedade e educação muda e a escola também muda. A escola acompanha. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui para explicar muito bem isso aí. Há algumas décadas atrás, algumas décadas, a mulher não podia votar. Não podia votar. A mulher não podia dirigir carro. Não podia. A mulher não podia, há um tempo atrás, ela não podia usar calça jeans, que era a roupa de homem. A sociedade conservadora daquela época, para aceitar essas mudanças, teve resistência. Hoje é comum. Hoje é normal. Já imaginou uma mulher não poder dirigir? Você já imaginou uma mulher não poder votar, não poder ser livre para usar a roupa? Veja que a sociedade muda, a escola também muda. Essa visão, essa relação, ela vai estar ligada diretamente a duas coisas. A primeira, é o condicionante sociopolítico do homem e o segundo, da sociedade. Ou seja, as leis mudam, a tecnologia aumenta e tudo isso tende a melhorar. Teve um tempo que inventaram rádio e falaram assim, nossa, o rádio vai substituir o professor. Não! Essa tecnologia veio para ficar. A rádio é tudo de bom. A rádio é maravilhosa. A rádio é rádio. E falaram assim, não, a rádio vai substituir o professor. Substituiu? Não. Mas teve quem teve medo. Depois veio a televisão. Ah, a televisão vai substituir o professor. Substituiu? Não. Ah, veio a internet. A internet vai substituir. Substituiu? Não. Não sei o que vai inventar ainda. Não posso prever o futuro. Não sei como vai estar a evolução da sociedade. Mas uma coisa eu digo a você, a relação do processo em si na aprendizagem sempre teve esse avanço, mas sempre permaneceu. Então, nesse sentido, eu digo a vocês que quando as questões de prova trabalham, elas não querem só que você compreenda o mundo atual em que vivemos, esse mundo pós-moderno, esse mundo globalizado, o mundo que tem Instagram, TikTok, e isso logicamente afeta diretamente a educação. Mas a banca também quer saber a história da educação. E o nome que se dá para isso são tendências pedagógicas. Tendências pedagógicas são modas. São momentos da história que... Deixa eu voltar aqui. Espera aí. Deixa eu colocar a tela toda para você. Então, veja. Normalmente aqui, olha. Eu vou ler a partir daqui. Possui condicionantes sociopolíticos na concepção de homem e concepção de sociedade. Adriano, mudou o homem, mudou a sociedade, mudou a escola. A escola sempre, sempre se ateve a responder essa relação de homem e sociedade. A escola é a maior reprodutora da cultura. A escola pode reproduzir tanto desigualdades quanto reproduzir violências também. Então, veja que a escola é a maior reprodutora da cultura. E, afinal, a idade da escola sempre vai ser o avanço da sociedade. Ficou claro? Bacana. Eu vou dar mais um exemplo. Volto aqui, então, a tela toda comigo aqui. Você sabia que lá em 1800 existia uma lei que proibia o negro de estudar? Você já imaginou essa lei hoje? Já imaginou? Eu não estaria aqui. Olha, havia uma lei que dizia que a escola era apenas para pessoas brancas. Isso no Brasil. Eu não estou brincando. É no Brasil. Então, o negro não poderia frequentar a escola da sociedade normal. Olha como isso... Normal daquela época. Olha como isso... Perdão. Olha como isso já está superado. Já está evoluído. Você percebe, então, que os conceitos que existiam antigamente foram evoluindo. Evoluindo como? Evoluindo o conceito de homem e evoluindo o conceito de sociedade. Tudo isso influencia na função social da escola. Ficou claro? Bacana? Eu vou avançar. Nós temos, então, as condições sociopolíticas de homem, de sociedade e as concepções de... Eu vou mudar aqui o cor do pincelzinho da caneta. Vou colocar um vermelhinho bacaninha aqui. As concepções de aprendizagem. Como uma criança aprende. Como uma criança adquire conhecimento também muda. A relação professor-aluno também muda. E a metodologia também muda. Eu coloquei esses três porque é isso que cai em provas de concurso público. A relação professor-aluno é muito explorado em provas de concurso público. Os examinadores, eles querem saber como funciona essa relação. Eu vou dar um exemplo. Volto aqui para a tela. Eu vou dar um exemplo para você matar perfeitamente isso aqui. Você já ouviu falar da palmatória. Palmatória. Que é uma régua circular. Onde a palmatória daquela época era comum. A palmatória naquela época era algo incentivado. Era algo dito como certo. Olha a palmatória hoje e me diz se isso é correto. Então a relação professor-aluno, nesse exemplo, você percebe que isso é fundamental. Não só para o professor que vai entrar no mercado de trabalho e vai assumir uma sala de aula. Mas também para o sistema de ensino que quer que esse professor esteja preparado para isso. Eu vou avançar. Mas para que servem as tendências pedagógicas? Para que serve? Se estamos falando da história da educação, se estamos falando dos fundamentos da educação, para que serve isso? Lucchese, em 1994, escreveu A pedagogia, vou colocar em tela toda A pedagogia não pode ser bem entendida e praticada na escola sem que se tenha alguma clareza do seu significado. Isso nada mais é do que buscar o sentido da prática docente. O sentido da prática docente. Bacana? Então, Adriano, se eu entender esse processo sendo aprendizado, se eu aprender a ver essa relação em tela de aula, isso me ajuda a ser um profissional melhor? Te ajuda, principalmente te ajuda a ser aprovado nesse concurso público. Eu vou avançar, mais um, porque aqui nós temos a classificação das tendências pedagógicas. Eu preciso que você entenda que existem duas tendências pedagógicas. Adriano, só duas? Duas. Ok? Adriano, não, tem alguma coisa errada aí, Adriano. Eu sei que existem várias tendências pedagógicas. E hoje é que você que tem duas. Logicamente, elas se dividem. As tendências liberais vão se dividir em quatro. E as tendências progressistas vão se dividir em três. Que tendências são essas? Eu volto aqui na tela para você me enxergar. Tendências são modas. Houve uma época na história do Brasil que os homens usavam sapato boca de sino. Houve uma época de moda, de vestimenta, que as mulheres usavam ombreiras. Ombreiras. Houve uma época mais antiga ainda, que os homens usavam aqueles chapéus, sabe? Aquelas cartolas. Ou seja, a moda muda. A educação teve modas. A educação teve tendências. Essas tendências, essas sim, são tendências que fazem, que foram muito evidentes na educação. Então, tivemos a primeira tendência, aí nós tivemos a segunda e durante a história da educação brasileira, nós vimos essa evolução até chegar nos dias de hoje. Então, eu vou colocar aqui que nós temos duas tendências. As tendências liberais e as tendências progressistas. A primeira tendência pedagógica, ela vai ser chamada de tendência tradicional. Adriano, tendência tradicional? Isso lá em 1500, com a chegada dos jesuítas no Brasil até 1920, essa tendência era a mais exponencial usada no Brasil. A primeira tendência pedagógica. E a última, eu vou escrever a última aqui. Opa, deixa eu colocar na tela. A primeira tendência pedagógica, que é tradicional, né? E ela foi aqui, ó, de 1500 a 1920. E a última tendência, que eu quero que você escreva no seu caderninho aí, é a tendência pedagógica crítico. Social dos conteúdos, ok? Essa tendência pedagógica é atual. Os livros falam dela, a legislação brasileira está adaptada a ela. Essa é a tendência atual. Eu vou mudar aqui o pincelzinho. Agora, veja bem o seguinte comigo. Se essa foi a primeira tendência tradicional, eu consigo perceber a evolução até a crítico social dos conteúdos. Exemplo. Aqui na tradicional, o aluno era passivo. Passivo. O aluno aqui, ele não pensava por si mesmo. Alguém pensava por ele. Ele dava a matéria pronta, aí bastava decorar. Se ele era passivo, ele era o memorizador. Já na tendência crítico social dos conteúdos, o aluno, ele é ativo. Ele formula pensamentos, formula hipóteses. Esse aluno hoje, ele é reflexivo, ele é crítico, ele é um ser ativo na busca do conhecimento. Olha a diferença. Consegue perceber? Lá, aquele professor aqui, o professor, lembra-se, em relação ao professor aluno é importante? O professor aqui, ele era autoritário. Aqui, havia uma relação de autoridade, de disciplina, o professor mandava, o aluno obedecia. Hoje, o professor aqui, vou colocar aqui, hoje o professor, ele é mediador. Mediador porque ele faz essa mediação da criança com o mundo. Olha a diferença, porque aqui na tradicional, o aluno, ele tinha que ser um aluno intelectualista. Vou colocar para você também, escrever no seu caderninho. Intelectualista. Ou seja, ele tinha que ser enciclopedista. Aluno bom é aluno que decorava, aluno que memorizava e na hora da prova reproduzia. Já aqui na tendência pedagógica crítico social dos conteúdos, de Dermeval Saviani, o aluno, ele é um aluno que vai buscar o que nós vamos chamar de assimilação ativa. Assimilação ativa. Adriano, vamos estudar assimilação ativa? Vamos. O conceito de interacionismo está aí. O conceito de construtivismo está aqui. Mas também, aqui na tradicional, a tradicional, o professor, ele era um expositor. Então, eu vou colocar aqui a palavrinha, porque se aparecer na sua prova, expositor é tradicional. Se aparecer na sua prova, mediador é crítico social dos conteúdos. Então, você consegue ver essa diferença? Está vendo aí? Daqui, da tradicional, houve uma evolução até chegar na crítico social dos conteúdos. Essa evolução nós vamos chamar de tendências pedagógicas. E para ficar mais fácil para você, eu vou passar a próxima lousa. E a gente vai, então, junto com você, escrever no caderninho. Duas tendências pedagógicas. As tendências liberais vão se dividir em quatro. E as tendências progressistas vão se dividir em três. Vamos aqui, então. Vou mudar aqui o pincelzinho. As tendências liberais, nós temos a primeira, é a tradicional. E depois da tradicional, em 1920, surgiu um novo movimento da educação, chamado Escola Nova. Então, nós temos duas escolas novas, as chamadas Escolas Renovadas. A tendência pedagógica liberal renovada progressivista. A tendência pedagógica renovada, são duas renovadas. Não diretiva. A renovada não diretiva de Carl Rogers e a renovada progressivista lá de Dio e Maria Montessori. Nós vamos ver os autores de cada uma, tá bom? Após ela, nós temos um período da educação brasileira, na década de 50, 60, 70, que era o movimento ali da militarização das escolas. E o Brasil passava por um momento de transformação. Nesse momento da história do Brasil, aparece a tendência, a chamada tendência tecnicista. Para você lembrar, já te dou a dica, tecnicista, que são cursos técnicos. O nome já fala, tecnicista, cursos técnicos. Ou seja, o professor aqui na tecnicista, ele é um instrutor. O material aqui é um material indutivo, são manuais. O aluno aqui, nesse período da humanidade, saindo da Segunda Guerra Mundial, o mundo passava por uma transformação e o Brasil não era diferente. Eu vou voltar aqui, porque é importante frisar esse tópico. O Brasil precisava se expandir, precisava de mão de obra para asfaltar na siderúrgica, na agricultura, para colher, para plantar na área do gado, da agropecuária, tanto também na aquicultura. Precisava de mão de obra especializada. Mas, com isso, essa educação voltada para essas massas, surgiu o nome de um cidadão chamado Paulo Freire. Paulo Freire fazia uma crítica a esse modelo, fazia, então, uma espécie de luta social para esse tipo de educação. E aí, então, surgiu a tendência pedagógica progressista ali... Libertadora. A tendência pedagógica libertadora de Paulo Freire veio, na sequência, a tendência libertária de Celestine Freire, que é mais radical que a libertadora. E, depois disso, aconteceu a tendência pedagógica, está acontecendo a tendência pedagógica crítico social dos conteúdos. Nessa tendência, nós vamos, então, trabalhar o mundo pós-moderno. Já há uma superação dessas diferenças de classe. Agora, vai partir para o individual, para a questão da inclusão, da questão racial, para a questão dos direitos iguais, direitos humanos, homem, mulher, a escola a serviço da sociedade. Então, nós temos essas tendências pedagógicas que você vê na sua tela, fruto das próximas aulas, fruto de questões de prova. Vamos ver de uma por uma. Principalmente, é lógico, você vai me perguntar, Adriano, quais delas que mais caem em prova de concurso público? Eu vou colocar o pincelzinho aqui azul. Eu vou dizer para vocês que as que mais caem é a tendência tradicional e a tendência crítico social dos conteúdos. Essas duas tendências despencam em prova. Ah, e o resto não é importante? O resto é importante, sim. Ainda mais que o examinador tenta misturar os conceitos de cada tendência, tenta misturar os autores, tenta misturar a metodologia, tenta misturar, então, questões como a avaliação, o planejamento de cada uma delas. Esses itens são importantes, tá? Eu vou avançar mais um aqui, né? Tendências pedagógicas. E aí nós temos um quadro geral, tá bom? Então, a primeira nós temos aqui, ela é a tradicional, né? Aqui em cima. Lembre-se, tendências pedagógicas se dividem entre liberais e progressistas, tá? Elas se dividem entre liberais e progressistas. Logo após a tradicional, nós temos as tendências renovadas. As duas são renovadas. Vê que o nome da palavra renovada tem de nova, tá vendo aí? Ou seja, são escolas, eu vou colocar aqui do cantinho, escolas, escolas novas. O movimento de renovação da educação brasileira, tá bom? E também temos a tecnicista aqui com os cursos técnicos. Em 1500, a tradicional veio. Em 1920, isso aqui é aproximado, essas datas são aproximadas. Aqui em 1500, em 1920, teve a renovada progressivista e renovada na diretiva. Aí até 1950, mais o ápice lá em 1964, a tendência tecnicista. Lembre-se, é um movimento aproximado. Ninguém é capaz de dizer o dia, o ano em que nasceu. Não dá pra fazer isso, não. Depois, nós temos... Veja que não foi a Libertadora, já surgiu ali naquele meado, naquela briga em 1960. É lançado um livro que dá origem a essa discussão toda, de Paulo Freire. Nós temos então a Libertar e Celestine Freinar. E aí, de 1995, com essa globalização, com a informatização, nós temos até hoje a tendência pedagógica crítico-social dos conteúdos, também conhecido como histórico-crítica. Mas calma, calma. Eu vou apagar aqui, porque quando você receber esse material, vai estar branquinho. Aí vieram as progressistas. Você tem a Libertadora, a Libertar é crítico-social dos conteúdos? Adriano, está dizendo que a tradicional começou em 1500, foi até 1920. Parou ali, não existe mais? Não, até hoje vemos todas elas. Essas tendências não morreram, elas tiveram o seu maior ápice, mas até hoje influenciam a educação nacional. Ok? Bacana. Eu vou então, com você, na próxima aula, já iniciar questões de provas. Vamos fazer algumas questões de provas sobre esse tema? Vamos. Só pra aquecer, Adriano, já tem conteúdo? Já tem conteúdo aqui. Na próxima aula, eu volto com vocês só pra gente trabalhar aqui, pra dar essa fixada melhor no tema que nós acabamos de ver. Combinados? Vejo vocês então. Até a próxima. Um forte abraço e valeu! E aí E aí Música E vamos agora voltar à aula anterior fazendo exercícios. Vamos fazer questões de prova? Porque eu prego a palavra do exercício, tá? Eu prego a palavra de realizar questões de prova. Por quê? Porque isso te ajuda, te prepara a leitura, te dá mais características, a leitura da questão da prova, te dá mais uma visão. E quanto mais você faz isso, mais você fica treinado, aquele olhar de águia, aquele olhar assim, quando você vê, hum, é aqui a resposta, isso se dá de amadurecimento. Então, a dica que eu dou para você, por que a gente faz concursos públicos? Porque uma das melhores maneiras de se preparar para concurso público é fazer provas anteriores. Não tem para onde correr. Eu fico imaginando, só entre nós aqui, só entre nós, eu fico imaginando alguém que vai fazer uma prova de concurso público sem ter treinado uma vez sequer. Você consegue imaginar isso? A pessoa só estudou, estudou, leu, leu, leu e não fez ali, ou não fez ou fez pouco. Eu não consigo imaginar. A pessoa não se dedicou tempo para treinar e chega na hora da prova, e a prova é uma maratona. A prova são quatro horas de prova. A pessoa não é acostumada a ficar 30 minutinhos estudando, vai passar uma manhã, uma tarde completa, e tem gente que vai fazer de manhã para um cargo, à tarde para outro cargo, e aí nisso a pessoa vai fazer uma maratona de um dia, e a pessoa não está acostumada a fazer questões de prova. Concorda comigo que isso é uma preparação? Então, nesse momento, vou convidar você para uma coisa simples. Vamos fazer questões de prova? Vamos! Então, convido a vocês a me acompanharem. Pegue o seu caderninho aí, pegue o seu materialzinho aí, pegue a sua caneta, já fala para o seu marido parar de te incomodar, falar para o seu cônjuge, para o seu companheiro, sua companheira, falar para ela, querido, querida, agora, nesse momento, eu só sou do Adriano. Opa! Vamos aqui comigo, ok? Outra coisa, antes de nós começarmos aqui, eu vou botar aqui a tela principal. Quando eu faço questões de prova, você vai perceber isso, eu adoro riscar. Tem gente que faz questões de prova, faz a prova inteira, a prova fica limpinha, a prova fica toda branquinha, cheirosinha, do jeito que ela vê, ela continua. A minha técnica, não, eu sou mais de olhar, de riscar, marcar, então você vai ver como a gente vai trabalhar aqui. Eu não sei como você gosta, porque as pessoas não são iguais, a minha maneira pode não ser a sua, mas eu vou fazer dessa maneira, para que todo mundo que acompanha essa aula possa entender o que a gente está falando, realçando. Combinados? Então, volto aqui, para a tela principal, eu aumento a tela, opa, eu aumento aqui a tela, e vamos para a primeira pergunta. Vamos lá. As tendências pedagógicas ajudaram a formar a prática pedagógica do Brasil? Opa, essa questão fala sobre quem? Essa questão fala sobre tendências pedagógicas. Eu marco para eu já saber, né, eu marco para poder eu já saber onde o meu olhar, quando vê a questão, já olha ali. Dica para você, eu vou até mudar a cor do pincel. Dica para você, aqui é o enunciado. Ele não te perguntou nada ainda. Ele não está te perguntando nada, ele só está te afirmando. Você sempre vai prestar atenção ao comando da questão. Tá? Então, existe aqui o comando. Você responde ao comando da questão. Então, o enunciado vai te dar uma dica, vai te dar alguma coisa, mas preste atenção ao comando da questão. Ok? Vou ler novamente o enunciado. Olha, isso aqui é o enunciado. Até aqui, não foi perguntado nada para você. Só te dar essa informação. As tendências pedagógicas ajudaram a formar a prática pedagógica do Brasil. Ponto. E você já viu que está correto. É isso mesmo. Comando da questão. Sobre essas tendências, assinalhem o item correto. Ele quer a resposta... A resposta certa. Perdão. Isso. Vamos lá. Letra A. As tendências pedagógicas ajudaram o professor a se distanciar das demandas de sua clientela e ficar seu trabalho na sala de aula. O que é de errado aí? Não está feio? As tendências pedagógicas ajudam o professor a se distanciar. Está certo isso? Está errado. Eu já sei que não é a letra A. Não é a letra A. Eu até risco para poder depois nem me preocupar. Não é a letra A. Por quê? Porque ele está falando que as tendências pedagógicas ajudam a se distanciar? Não. Está errado. B. As tendências pedagógicas foram concebidas baseadas em visão de pensadores em relação ao contexto histórico das sociedades, correto, em que estavam inseridos, além das concepções de homem e de mundo. Resposta. Resposta correta. A resposta é a letra B. Vamos ver o que é de errado nas outras? Porque às vezes é mais fácil achar o erro do que o acerto. Vamos lá. Letra C. O conhecimento das tendências pedagógicas serve apenas para orientar os professores. Olha a palavra apenas. Toda vez que tiver a palavra apenas, somente, exclusivamente. Todas as vezes que tiver essas palavras chaves, você já acende o sinal de amarelo. Opa, opa, é muito possível que isso esteja errado. Não é que vai estar sempre errado, mas é muito possível que esteja errado. Olha comigo. Olha só como vem a questão. Olha só como vem a questão. O conhecimento das tendências pedagógicas serve apenas para orientar os professores. Você concorda comigo que se tiver mais de uma função, a tendência pedagógica tiver mais uma função e já torna isso errado? Lógico, então todas as vezes que aparecer exclusivamente, somente, apenas, já acende o sinal amarelo. Essa é a dica que eu dou para você e você vai ver que os examinadores costumam usar essas palavras chaves e você está treinando aqui comigo para ter esse olhar de águia, ter essa visão e não errar. Bacana? Letra D de dado. A aplicação das tendências pedagógicas em nada contribui para o processo de aprendizagem. Opa, em nada contribui? Para o processo de aprendizagem do aluno apenas serve como instrumento de trabalho do professor. Já imaginou isso? Já imaginou se você falar para mim aqui agora que isso está certo? Hum, meu amigo, não é isso. Se você olhar para mim e falar, mas Adriano, olha, volta aqui comigo, se você falar para mim, Adriano, mas a letra D é exatamente o meu dia a dia. Adriano, é a letra D, a resposta que encaixa para mim é a letra D. Mas você vai responder aquilo que o examinador quer ouvir. Ele não vai perguntar sua opinião. Ah, mas Adriano, eu sou tradicional, eu quero assim. Não é isso, tá? A resposta correta para essa questão não é aquilo que você faz no seu dia a dia ou que você acha certo e o resto do mundo que tem que se adaptar a você. Não é assim que funciona, tá bom? Olha só o que vem a letra D. A aplicação das tendências pedagógicas em nada contribui para o processo de aprendizagem? Nada? Claro que contribui. Do aluno, vírgula, apenas serve como instrumento de trabalho do professor. E aí essa resposta está errada. Ficou claro? Eu vou avançar. Questão número 2. Estudos realizados durante anos por filósofos e educadores deram origem às chamadas tendências pedagógicas que constituem um conjunto de informações sobre a forma como a educação é compartilhada. Ponto. Até aí é só o enunciado. Não tem nada, é só para você saber o que está com o enunciado. Agora é o comando da questão. Qual é a pergunta? As duas correntes que compõem este conjunto são chamadas de Olha para mim e me diz A, B, C ou D. Você vai saber que é a letra A, C. Saber o nome das tendências já te ajuda a responder questões de prova. Olha só a letra A. Literais e concretas? Não é. B. Liberais está certo. Concretos? Ah, está errado. A letra C. Liberais está certo. Progressistas está certo. A letra D. Literais está errado. Progressistas está correto. Resposta que responde ao enunciado, letra C. Vou avançar. Questão número 3. Em relação às tendências pedagógicas na prática escolar, assinar a alternativa que apresenta somente tendências pedagógicas progressistas. O comando da questão quer somente tendências pedagógicas progressistas. Vamos lá. A letra A tradicional é progressista? Ele quer... Por isso que eu risco. Ele quer o quê? Progressista. Ok? Eu vou apagar que ficou muito evidente. Ele quer somente as tendências progressistas. Liberal. Perdão. Letra A. Tradicional. Tradicional é progressista? Tradicional não é progressista. Tradicional é liberal. Letra C. Tecnicista? Tecnicista? Não é. Renovado na diretiva? Não é. Essas aqui são tendências liberais. E ele está querendo te confundir, te dando aí tendências liberais. Mas o comando da questão não pediu tendência liberal. Pediu tendência progressista. Letra B. Libertadora? Correto. Letra C. Libertária? Correto. Letra A. Continuando. Libertadora, libertária. Críticos sociais dos conteúdos? Correto. Ok? Então a resposta correta é a letra B. Bacana? Olha só a letra C. Tradicional não é. Renovada progressista não é. Renovada na diretiva não é progressista. Tecnicista não é. Libertadora é. Críticos sociais dos conteúdos é a letra E. Críticos sociais dos conteúdos? Tradicional não é. Tecnicista não é. Então, confirmando a resposta certa, letra B de bola. Ok? Eu vou avançar. Questão número 4. As tendências pedagógicas são divididas em liberais e progressistas. São consideradas tendências pedagógicas, exceto, olha o comando da questão. Ele não está querendo a resposta certa. Ele está querendo a resposta errada. Tanto é que ele usa a palavra exceto. Muito bem. Tendência tradicional, aliás, a palavra tradicional, letra A, é a tendência pedagógica? É. Tendência pedagógica liberal tradicional. Letra B, tecnicista. É tendência pedagógica? É. Tendência pedagógica liberal tecnicista. Letra C, crítico social. É tendência pedagógica? É. Tendência pedagógica crítico social dos conteúdos, que é uma tendência progressista. E a letra D, redentora? Isso não tem. Tá? Não é. Não existe tendência pedagógica redentora. Não existe. Tá? Então, a resposta errada é a letra, a resposta, ele quer a resposta, a resposta errada, letra D, de dado. Ok? Marcou o seu material? Vou avançar, então, para a próxima, para a próxima questão. Questão número 5. Assinale a opção que expressa características da tendência tradicional. Das tendências que existem, ele quer qual? Tradicional. Ok? Letra A, educação centrada no professor, metodologia baseada na... Educação centrada no professor. É uma palavra-chave correta na tendência tradicional. O professor, ele é o centro. Olha, na tradicional, o professor não vai se importar com o aluno. Na tradicional, o centro do processo não é o aluno. Na crítico social dos conteúdos, sim, você planeja pensando no aluno, você organiza o seu material didático pensando no aluno. Mas, na tradicional, o aluno é que se vire para acompanhar o professor. Ah, o aluno não está aprendendo? Eu não vou voltar, não. Eu sigo e ele que se adapte ao professor. Você consegue perceber que na tendência tradicional ele não vai se importar com isso? O aluno bom é o aluno que decora, que memoriza, que se ele não faz isso, para a tradicional, ele não é um aluno bom. Ok? Muito bem, vou voltar à questão. Ele está pedindo a tendência tradicional. E aqui diz o seguinte, a educação centrada no professor, até aí, está correto. B, metodologia baseada na exposição oral dos conteúdos. Correto. Numa sequência pré-determinada e fixa? Sim, porque é visto muito objetivo, o objetivismo para isso. O professor visto como autoridade máxima? Sim, olha a palavrinha-chave que eu dei para você. Autoridade. Correto, vírgula. O organizador de conteúdos e estratégias. A letra A já é a letra A? Já está muito fácil. A letra A já responde o enunciado, né? Já é a letra A. A letra A, tudo aqui é a tendência pedagógica tradicional. Vamos ver o que há de errado nas outras? Vamos entender aí, só para a gente aprender mais? Olha a letra B, o que vem. O centro da atividade escolar é o aluno. Na letra B, está me dizendo que a tendência tradicional, o centro do processo aluno. Isso está correto? Não. Não está correto. Porque o centro da atividade escolar é o aluno, são as tendências pro... Mas a tendência tradicional, a tendência tradicional, vou mudar aqui a cor do pincel. A tendência tradicional é uma tendência liberal. Ok? Bacana? Então, vamos lá. Deixa eu só retornar aqui o pincelzinho para o vermelho. Vou continuar lendo a letra B, hein? O centro da atividade escolar é o aluno. Como ser ativo e curioso? Não. Na tradicional, não é ativo. Na tradicional, ele é um ser passivo. Ok? E curioso, o professor desperta a curiosidade? Não. O professor não vai se importar muito com esse sentido. Continuando. O mais importante, o mais importante é a aprendizagem. Não. Na tradicional, o conteúdo, o professor é o centro do universo. Ok? Professor como facilitador? Não. Na tradicional, o professor é um expositor. Tanto é que na letra A fala isso. Olha, educação centrada no professor, metodologia baseada na exposição oral. Na letra A, que é a resposta correta, já diz aí que a metodologia do professor é um expositor. Eu sei que não é a letra B. Vamos ver o que há de errado na letra C. Letra C. Prática pedagógica altamente controlada e dirigida pelo professor com atividades mecânicas. O professor como mero especialista na aplicação de manuais. Isso é tecnicismo. Ele não está perguntando tecnicismo, está perguntando a tradicional, então também não é a letra C. Olha a letra D. Atividade escolar pautada em discussões de temas sociais e políticos e ações sobre a realidade social imediata. O professor é um coordenador de atividades que organiza e atua conjuntamente com os alunos. Isso aqui é libertadora. Isso aqui é progressista. E muito disso aqui também é crítico social dos conteúdos. Bacana? Vou avançar. Questão número 6. Considerando o pensamento de Liban de 1992, ela acione a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os dois grupos de tendências pedagógicas. Então eu tenho na 1 tendências de cúnio liberal e na 2 tendências de cúnio progressistas, ok? A gente vai relacionar. Tradicional é o que, gente? É 1 ou 2? Olha, a tradicional é 1. Já consigo eliminar alguma coisa das opções de prova aqui? A B eu já consigo eliminar. A letra E eu já consigo eliminar, porque eu tenho certeza que a tradicional, ela é liberal. 2. Libertadora. Libertadora é progressista. Libertadora é 2. Libertadora é progressista. A libertadora, você vai se lembrar que a tendência pedagógica libertadora é aquela baseada em Paulo Freire, ok? Então, é 2. Eu já consigo eliminar a letra A. Eu só vou ter dúvida entre a letra C e a letra D, né? Vamos ver então. Vamos agora continuar para ver qual vai ser eliminada. Renovada e tecnicista é 1. É tendência liberal. Pedagogia crítico-social dos conteúdos é 2. Crítico-social dos conteúdos, ela é progressista, ok? Bacana? Resposta certa qual é? 1, 2, 1, 2. A resposta certa, letra C. Vou avançar. Questão número 7. Adriano, tantas questões assim. Sim, meus amigos. Muitas questões de prova aí sobre tendências pedagógicas, principalmente a tradicional, que nós acabamos, a tradicional e a crítico-social dos conteúdos, que nessa introdução a gente já deu uma pincelada nelas, ok? Questão número 7. Todos os países que chegaram a um grau mais elevado de progresso alavancaram-se a esta condição priorizando a educação, ponto. Esta tem uma função social muito importante, especialmente no que se refere ao mundo do trabalho, ponto. Nessa perspectiva, conforme a concepção crítico-social, a educação deve ter como objetivo legal. Veja que de todas as tendências pedagógicas, ele quer a crítico social dos conteúdos. Eu vou esquecer as outras e vou focar nela, tá bom? Então, letra A, preparar mão de obra especializada para suprir as necessidades do sistema capitalista, atendendo assim as exigências da produtividade e da crescente divisão social do trabalho. Preparar mão de obra? Isso é? Não, preparar mão de obra especializada, isso não é tendência crítico-social dos conteúdos. Não é histórico crítico, não é. Então, eu sei que não é letra A. Letra B, formar pessoas capazes de pensar, opa, correto, criticamente, potencializando o desenvolvimento de suas capacidades intelectuais, emocionais, culturais e relacionais para o pleno desenvolvimento da sociedade. Isso está correto, a resposta certa é a letra B, e responde corretamente a tendência pedagógica crítico-social dos conteúdos, ok? Mas o que é que é de errado nas outras? Vamos ver a letra C? Formar cidadão para ocupar os lugares fixos e funcionais. Cadê a criticidade aí? Não tem. A crítico-social dos conteúdos, ela faz com que o aluno se perceba, se perceba, está inserido em uma sociedade de relações. A criança se percebe, então, como um ser que pode agir na sociedade, assim como age na escola. E o professor mediador, aquele que é capaz de mediar o mundo que está ao redor com os conteúdos de ensino. Mas vamos lá. Letra D de dado. Capacitar prioritariamente pessoas para o domínio de técnicas. As técnicas. É para as técnicas que a tendência pedagógica crítico-social dos conteúdos faz? Ensina, não. Técnicas e tecnologia do mundo, trabalho, adotando de capacidade intelectual, de competir com os outros. Não, não é para essa competição. Ou seja, confirma para mim a resposta correta, letra B de bola. Tá bom? Vamos avançar. Então, eu finalizo aqui com vocês, novamente, a tela final aí. Acompanha comigo que nós vimos nessa introdução um quantitativo grande de questões de provas relacionadas à função social da escola, à história da educação baseada nas tendências pedagógicas. São importantes? São demais, demais. Você pega as provas anteriores aí de 2020, 2021, 2022, e você vai ver o quantitativo enorme de questões que perguntam sobre tendências pedagógicas. Mas, nesse momento, vimos ali uma pincelada no que são tendências pedagógicas. Nós vimos também como elas se dividem, os nomes delas. Mas, na próxima aula, você não pode perder. Você tem que me acompanhar, que nós vamos entrar no pormenor de cada uma delas, iniciando sobre o que são tendências liberais e falando já da tradicional. Depois, nós vamos seguir com as restantes e sempre, sempre fazendo questões de prova. Obrigado, gente. Um forte abraço. Vejo você na próxima. Valeu! Tchau, tchau.